E aí Esse é o time aqui do Figueirinha e também da Guarda Municipal Quem vai ganhar esse jogo? O SBT comunidade essa semana Pode perceber que repercutimos aí Esse vídeo que viralizou nas redes sociais Alguns guardas municipais aqui do município de Varza Grande Com a gurizadinha aqui da região do bairro Figueirinha Mais precisamente do bairro Jardim Glória Aqui é Jardim Glória, região do Figueirinha Eles ficaram bravos que eu falei Figueirinha aqui, Trinário Porque aqui é Jardim Glória e aqui eles defendem também o bairro deles E aí a gente resolveu vir aqui, né? Neste espaço aqui que eles estão É Campo Campinho, é Campo isso aqui? É Campo Ah, é Campo também Aqui é Campo, Trinário A gente resolveu vir aqui porque a gente vai refazer esse vídeo Os guardas municipais estão aqui também posicionados Nós vamos fazer uma partida de futebol ao vivo E tá valendo aí uma premiação no final o time que vencer Pode ser, Trindade? Podemos começar o jogo por aqui? Um, dois, três, quatro, quatro, um, zero, meu! Esse aqui é o aquecimento da criançadinha do Jardim Glória do Futebol e da Guarda Municipal E a equipe do SBT Cuiabá está aqui registrando este momento Aqui da comunidade com a Guarda Municipal de Vargas da Grande Programa Comunidade SBT Cuiabá Registrando tudo, tudo, tudo Uma, dois, dez, quatro, пять, siete, sete, sexta, 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 sexta Tá vermelho! Valeu, hein! Prévia! Começou então a partida, olha só! Na garra! É na garra, é na raça! Essa é a marrentinha, essa é a marrentinha! Já tobrou a lateral, olha só! É o time do Flamengo do Flamengo! Vamos começar isso aí! Esse time aqui, né? Cadê o outro time? Acirrado! Já veio na partida! Saiu na parede e não saiu não! Não saiu não! É um jogo muito acirrado com o bagaleão! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, cara, vai! Olha que nada! Eu já até cansei aqui! Imagina aí! Eu já cansei só de falar, só de narrar! Que eu! Que eu! E o jogo está disputado! O GM Rocha é zagueiro! O GM Rocha é zagueirão! Vai, velho! Vai, Rocha! Ei! Que Rocha! Eita! É armada aí, né, Trinado? Olha aí, ó! Eita! Então tá bom, então! Eu vou entregar, então, a surpresa pra Gurizada aqui, pode ser? Então vamos lá, então, ó! Vou parar um pouquinho aqui no jogo! Olha! Tem até uma pinta aqui, Trinado! Eu não sabia! Tem até uma pinta aqui! Agora que ele vem mostrar uma pinta pra mim, Trinado! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ela também tá entregando aqui pra Gurizada! Agora, chega da bola velha! Agora é só de qualidade! Bola de qualidade! Olha! 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 GM Tertuliano! Olha eles! Já que eles estão mostrando a habilidade deles! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! O SBT comunidade vai entregar aqui umas chuteiras pra eles! Olha! Olha aqui, ó! Ok! Deu certo, hein? Vê! Tem até público ali, Trinado! O bairro todo, ó! Agora vamos fugir, ó! O bairro todo, ó! O bairro todo, né? Aqui, 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 aqui! O bairro principal, aqui! Paramos no bairro! O Cidadéu é o SBT comunidade de semana a ver! Pra todo mundo! Eu volto pra vocês! Pera aí! Eu venho aqui! Tá certinho, seguro, né? Esse! E aqui, quem tava? Tem um bairro! 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 Obrigado.